Música Cansado de passar trabalho? A ManeBox tem a solução certa para a automatização de portões. Visite nossa loja na Avenida Cis Brasil nº 820 e conheça o modelo que você precisa. Música Será realizado no dia 12 de maio mais uma edição do Brick na Praça no Centro de Tapes. O evento especial de Dia das Mães está programado para ser realizado a partir das 8 horas da manhã com diversas atrações. Entre elas, briques de carros, roupas, alimentação, antiquários, expositores de artesanato, troca de livros, além de roda de chimarrão com água quente. Música Fique ligado, é no dia 12 de maio na Praça Central de Tapes. Participe! Música 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 Música